Ele prometeu e cumprirá sua promessa Logo em breve Cristo voltará, não tarda Ele prometeu e cumprirá sua palavra Vale a pena em Cristo confiar, não falha Vou acreditar e esperar Posso crer e confiar Ele virá, ele virá Eu quero viver o sobrenatural de Deus e crer Em breve com Jesus eu vou viver O sobrenatural de Deus e crer Que logo em breve Cristo voltará Que logo em breve Cristo voltará Olhe para o mundo ao seu redor Conflitos Desespero, negro e afissão Não param Olhe para o mundo ao seu redor Conflitos Desespero, medo e afissão Não param Esfriça as portas a chamar Uma igreja santa vem buscar E ele virá Ele virá, eu quero viver O sobrenatural de Deus e crer Em breve com Jesus eu vou viver O sobrenatural de Deus e crer E logo em breve Cristo voltará 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 Que ele virá